Olá, meu povo abençoado, boa tarde, boa noite, bom dia. Pessoal, dando uma passadinha aqui no centro da cidade, centro de Guarulhos. Vamos ver como que tá o movimento. O movimento tá bom, lojas abertas, poucos clientes, mas o comércio tá andando, tá andando. Tá bom demais. Pessoal, se inscrevam no canal Zé Lito até Infinito, deixe seu like, compartilhe aí com seus amigos, toda a familiação, como diz o amigo Beto Viola, pra toda a familiação, e vamos fazer o Zé Lito chegar até o Infinito. Leva vocês até o escritório da Avancel. A Avancel, pessoal, pra quem não conhece, não ouviu falar, a Avancel é uma empresa que presta serviço para a prefeitura de Guarulhos e outras prefeituras por aí no interior. Mas eu trabalho com eles na área da saúde, como todos sabem, e os que estão chegando não sabem, vai ficar sabendo, beleza? Então o nome é Avancel. Por que Avancel? A Avancel é uma empresa que cresce a cada dia em Guarulhos. Tá dado o recado aí da Avancel, essa é a terceirizada da prefeitura, e eu estou aí só há oito anos com eles. Aqui, pessoal, é onde tem grandes hotéis, pessoal que vem de fora aí, ó. Hotel de luxo. Tudo aqui no centro de Guarulhos. Próximo do aeroporto. Tudo aqui é pertinho. O trânsito é uma maravilha. Como vocês me acompanham aí, vocês verem, como que é o trânsito de Guarulhos. É bom demais. Mas pensa num trabalho bom, é trabalhar no trânsito aqui em Guarulhos, ou São Paulo, né? Capital. Para não falar que é ruim, né? Isso vocês entenderam aí, né? Então agora aqui nós estamos subindo o comecinho da Avenida Guarulhos. Vamos sair fora aqui. Esse prédio aí da frente, ó, que vocês estão vendo à direita, é um prédio comercial. Tem vários escritórios, né? E um deles é da Avancel. Ó que prédio lindo aí, ó. Então vamos ver. Agora eu vou achar um lugar para estacionar, que é muito difícil aqui, né? Para esse carro pequenininho. Meu brinquedo do dia a dia. Às vezes dá sorte que a gente acha um lugar próximo, próximo daqui, né? Mas tem vezes que não dá sorte. E quando não dá sorte, é porque está muito carro na rua. Pode ver aí, ó. Direto e reto é carro. Toda hora, todo dia. Então é isso aí, pessoal. Já vim com vocês. Já mostrei aí onde que é o escritório da Avancel. Vamos procurar um lugar para parar. Já é hora de almoço. Hoje o meu almoço vai ser um pouquinho mais tarde. Opa, ali tem um que vai encaixar certinho a van, ó. Eita, que maravilha. Aqui mesmo. Vai ser aqui mesmo, no meio do mato. A conta certa. Um pouquinho atrás ali não pode parar. Então é isso aí, pessoal. Finalizando o vídeo por aqui. Um grande abraço a todos. Fique com Deus. E zelita até o infinito. Tchau. 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 Tchau, tchau.